Música 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 Eu quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem namorar comigo Eu pago o preço que for Eu quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem namorar comigo Eu pago o preço que for Vem, 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 vem Eu pago o preço que for Amigo, enquanto esse carro não volta a roubar A boca da fala encontra a tocar Aquela noção de saudade A doa que não canta o que deixa tocar E sabe assim que ela pode escutar Do outro lado da cidade Mas não separa em três caixas de cerveja E onde está saindo dessa mesa Não foi que clarear E se a polícia chegar Perdido no silêncio De que tal ela é o que tem Mas ela tem o que falar Segurência não fecha E se bota a bola do pastor Segurência não fecha Essa é uma canção de amor Segurência não fecha E se bota a bola por favor Segurência não fecha Essa é uma canção de amor Mas amigo, enquanto esse carro não volta a roubar A boca da mala e põe pra tocar Naquela noção de saudade A doa que não canta o que deixa tocar E sabe assim que ela pode escutar Todo do outro lado da cidade Mas não separa em três caixas de cerveja E onde está saindo dessa mesa Depois que clarear E se a polícia chegar Perdido no silêncio Desde que com ela eu me vendo Com ela eu já sei o que falar Se a polícia não fecha E se bota a bola do pastor Segurência não fecha Essa é uma canção de amor Segurência não fecha E se bota a bola do pastor Segurência não fecha Essa é uma canção de amor Segurência não fecha 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 Segurência não fecha